Uma boa tarde para você, Moreira Lopes, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde e a você, internauta do Tribuna do Leste. Falamos mais uma vez ao vivo do Ronda 710 Moreira. Hoje vamos falar do programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública do Estado de Minas Gerais, o Piseg-MG. Nós recebemos o delegado regional de Ponte Nova, Dr. Carlos Alberto Souza. Dr. Carlos, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Ronda. É sempre um prazer, Danilo. A gente falando sobre esse programa, Dr. 778-2023, de autoria de um deputado aqui do Estado de Minas Gerais. Fala um pouco para a gente o objetivo desse programa. Bom, Danilo, primeiramente, isso ainda é um projeto de lei proposto pelo deputado, é um delegado chamado Cristiano Xavier, é um deputado aqui de Minas Gerais, experiente como policial civil e que hoje está na Assembleia. Ainda é um projeto de lei, o projeto 778-2023. O que é o IPSEG? O que ele objetiva é incentivar, engajar o empresariado local do município a contribuir de forma direcionada com a segurança pública. Em que sentido? É apresentado um projeto pelas forças de segurança pública ao empresariado, ao empresário. Então, isso pode ser apresentado pelo corpo de bombeiros, a polícia civil, a polícia militar, o sistema penal e outros órgãos de segurança pública que desejam se estruturar melhor com viaturas, armamento, tecnologia, infraestrutura física. O que eles vão fazer? Eles vão elaborar um projeto que será homologado, será alinhado com a Secretaria de Segurança Pública e, após ser autorizado, irá apresentar ao empresariado local que, aderindo a esse projeto, destinará parte do seu ICMS a recolher, na forma de compensação tributária, para o PSEG. Ou seja, vai para um caixa específico e, obrigatoriamente, retornará para o município daquele empresário e será investido naquele projeto que ele está patrocinando. Então, é uma forma muito mais segura de destinação desse recurso. Muitas vezes as forças de segurança precisam realmente desses investimentos, da parceria com o empresariado, com a população local. Isso agora será feito de forma muito mais segura e transparente e com acompanhamento da comunidade. E, no âmbito do PSEG-MG, doutor, os projetos apresentados pelas empresas poderão contemplar diversas ações, como o senhor bem mencionou. É isso mesmo. São diversas ações. Vão passar pelo aparelhamento logístico, vão passar pela estruturação física, estruturação tecnológica, investimento em inteligência, câmeras de segurança, câmeras inteligentes, sistemas de inteligência artificial voltados para a segurança pública. Enfim, são projetos que as forças de segurança, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, poderá apresentar um projeto para a captação de recursos para uma viatura específica de salvamento de pessoas. O empresariado, entendendo que aquilo é útil e necessário para o seu município, ele irá contribuir com uma parcela, até um determinado percentual do seu ICMS, contribuirá com aquilo, ele não perderá, ele não pagará a mais por aquilo, porque ele recolherá o ICMS de toda forma, mas ele destinará uma pequena parcela, 0,5%, 0,1%, 1% para aquele projeto. E, com isso, após reunidos os valores, a Secretaria de Segurança Pública disponibilizará o atendimento ao projeto para o município. Este projeto, ele é inovador em Minas Gerais, ele não existe em Minas Gerais. Se aprovado, ele pode mudar, sim, a cara dos municípios, através de investimentos muito específicos na segurança pública, porque quem mora nos municípios sabe do que precisa, os policiais das localidades sabem as suas deficiências, e apresentará para aqueles que moram nos municípios que já reconhecem que existe aquela deficiência. E este projeto inovador em Minas, ele já existe no Rio Grande do Sul, onde já começa a apresentar bons frutos nos municípios, especialmente do interior do Estado. E este projeto também, ele busca incentivar o empresariado a engajar ativamente na melhoria da segurança pública? Isto é o, talvez, a melhor parte, é o essencial, é o que realmente traz de novo e de importante neste projeto, é o engajamento da sociedade, do empresariado local, do município, na segurança pública. A Constituição nos fala que a segurança pública é a responsabilidade de todos, obrigação do Estado, mas responsabilidade de todos. E essa responsabilidade, muitas vezes, não é possível ser assumida pelo empresário, porque ele não há como ele destinar um recurso específico para ser colocado, por exemplo, em câmeras de segurança, numa área comercial muito movimentada, ele não tem como destinar esse recurso de forma específica para aquilo. Então, ele se sente inseguro em patrocinar um projeto dessa natureza. Agora, ele poderá, sentindo a necessidade local, contribuir de forma transparente, segura, com uma lei amparando esta contribuição, que retornará exatamente ali para a sua lucridade, para a ajuda à população local. Portanto, doutor, para a gente finalizar, é um projeto de lei que ainda está em processo de aprovação, número 778, barra 2023. Pessoas que quiserem acompanhar mais sobre esse projeto, quais canais devem procurar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o próprio site do deputado também, para estar sabendo mais a respeito desse projeto? É isso mesmo. Quem desejar conhecer o projeto, acessar o texto na íntegra, acessar o site da Assembleia Legislativa, em proposições, irá encontrar esse projeto, o 778, barra 2023, de autoria do deputado, delegado Cristiano Xavier, ou, certamente, nas páginas, nas redes sociais do deputado, Cristiano Xavier, deve ter, tem lá já, várias informações a respeito. E é interessante que a população realmente conheça este projeto, porque a parceria na segurança pública traz benefícios, assim como traz, já traz, essa parceria municipal, essa parceria da população, através dos conselhos de saúde, os conselhos da educação, a população também deve se engajar na segurança pública. Quanto mais seguro o município, mais investimentos ele recebe, mais paz tenha a população, melhor é o município para se viver. A gente agradece a participação mais uma vez, então, doutor Carlos. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos, mais uma vez. A gente volta na próxima segunda-feira, Moreira Lopes, com mais uma edição do Honda 710. Obrigado.